A orientação da Câmara dos Dirigentes Logistas da Capital é de que as empresas liberem os funcionários no período da tarde. Nossa sugestão é para que os nossos lojistas, principalmente do centro da cidade, onde vai passar a manifestação do público, é para que uma hora antes da manifestação fechem suas portas, principalmente para liberar os seus funcionários, para que possam participar também, aqueles que queiram, e por outro lado nos prevenirmos, porque nós sabemos que essas manifestações, a maioria é gente de bem, gente que vem realmente manifestar o seu desejo de mudança no Brasil. Mas tem aqueles que nós sabemos que gostam de perturbar o ambiente. Mesmo com a recomendação, o comércio deve permanecer com as portas abertas. O gerente desta loja acredita que o protesto será feito de forma pacífica. Já disseram que pode vir 20 mil pessoas, aí a gente está esperando chegar o dia para saber se vai precisar fechar ou não. A concentração será aqui em frente ao Colégio Liceu Paraibano. Vai descer pela Avenida Jeitúlio Vargas em direção à Lagoa do Parque Solon de Lucena e de lá segue para a Avenida Epitácio Pessoa. Pelas redes sociais, mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença na manifestação. Nas ruas, o assunto divide as opiniões. Se fosse uma manifestação pacífica, mas não é. Estão destruindo todos os órgãos públicos e muita gente precisa. O cidadão brasileiro já está cheio de tantas promessas e precisa o povo se manifestar no sentido, mas no sentido de uma manifestação pacífica. Eu não concordo com o vandalismo, com certeza, mas com a manifestação concordo e apoio.